Bom dia a todos. Da início a nossa vigésima reunião público-ordinada da diretoria. Temos o coro completo de cinco diretores, tanto hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da 19ª reunião público-ordinada da diretoria. Lá dos diretores tem alguma observação? Diretor-geral, é apenas um informe. Na reunião passada, nós deliberamos a abertura da audiência pública 27, que busca obter subsídios para o aprimoramento das disposições de atendimento ao público, que são previstas na resolução 414. Na ocasião, nós informamos que seriam realizadas cinco reuniões de sessão presencial e que oportunamente seriam informadas as datas. A primeira data é importante que a gente informe agora, porque já é no dia 21 de junho, vai ser a sessão realizada em Brasília. Então, vai ser realizada em Brasília, nas nossas dependências aqui do CEPAT, da ANEL, e vai ser já realizada no dia 21. As demais datas ainda precisam de um ou outro ajuste. Eu peço licença para informar na próxima reunião pública. Sempre lembrando que, assim que estiver fechado, já pode ser informado no site da agência também. Então, faremos mesmo cinco sessões presenciais da audiência pública 27, sendo que a primeira será em Brasília no dia 21 de junho, aqui nas dependências da ANEL. E as demais informaremos na próxima reunião. Isso, as cidades vão ser de Rio de Janeiro, Belém, Recife e Porto Alegre. É uma capital por região. Mas as datas, eu preciso ainda checar uma ou outra aqui, compatibilizar com a agenda e aí eu informo. Ok. Então, considero aprovada a ata da 19ª reunião por coronário da diretoria. Solicito, então, ao secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta e já chama o primeiro item. Bom dia a todos os presentes. Bom dia também a aqueles que nos assistem ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Inicialmente, informo que até o momento não há nenhum item retirado de pauta. Informo ainda que foi destacado do bloco o item de número 17. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiramente, os itens que compõem o bloco, quais sejam os itens de 11 a 21, com exceção do 17 que foi destacado. E, posteriormente, os itens 5, 9, 10 e 3. Sendo que, para os três primeiros, há previsão de sustentação oral. Submeto, então, a deliberação dos diretores dos itens que compõem o bloco, com exceção do item que foi destacado. Aproveitando a oportunidade para informar que as minutos de atos e votos estão no nosso site desde a última quinta-feira. Indago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não havendo submeto a votação, então, o bloco compreendido dos itens 11 a 21, exceto o 17, que foi destacado. Em votação. Voto pela aprovação do bloco. Voto pela aprovação do bloco, com exceção do item 11, em razão de ter participado da instrução em primeira instância com emissão de alta de infração. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco, com destaque, então, que o item 11 foi aprovado por maioria em função do impedimento do diretor Sandoval. Próximo item.